Salve galera! Quarto dia de Cape Epic, mais um resumão para vocês. A partir daqui já é sofrimento constante para os atletas, então já deixa aquele like, se inscreve aí no canal e bora para o resumo. Então é estágio 3 nesse quarto dia e hoje o desafio é de 100km, com 2.300km de ganho de elevação. Hoje os atletas saem de Hermanos e vão sentido Oak Valley, onde vai ser a chegada. Atuais líderes aí, a dupla da Scott, Nino Schurter e Andri Frischneck. 3 minutos e 15 de vantagem para a dupla da Orbea, no feminino liderança das sul-africanas Wakefield e Curtis Liu. 5 minutos e 23 de vantagem para a dupla da Specialized. Agora começa a funilar, as pernas estão pesadas, metade da competição já se completa hoje, aí o momento da largada. largada, largada sempre em bloco, eles andam ali um bom tempo, todo mundo junto, até que vai cascateando a galera que anda mais, os ponteiros que ditam o ritmo da prova. Sempre tem o Nino da vida para dar uma retada um pouquinho mais forte, isso vai destacando a galera. Aí a diferença com relação a ontem, que a dupla que é camisa de líder dos locais, dos sul-africanos, eles andaram mais da metade da prova, junto com os líderes ali, junto com a dupla da Orbea. Esses aí, a camisa vermelha, né, que é a categoria locais, dos sul-africanos. Mas eles não aguentaram por muito tempo, chegou ali no terço final da prova, eles não conseguiram mais reconectar. Mais uma vez um show de transmissão, locais lindíssimos realmente. Até esse momento que no ponto de apoio aconteceu um acidente com o Nino. Ele se enroscou ali, acabou caindo e a galera que estava na frente continuou, né, o pelotão ali com quatro duplas e o Nino ficou um pouco para trás. Mas na sequência, eu até vou colocar um trecho aqui para vocês, ele ficou bem desgarrado do pelotão da frente e olha só o que ele fez. Simplesmente eu sou o melhor do mundo nessa bagaça, eu vou ligar meu motorzinho aqui e vou continuar ditando o ritmo dessa competição. Então, pôs para frente, passou todo mundo e retomou a ponta ali junto com o seu parceiro que veio na sequência. 36 aninhos, com três dias de competição nas costas e o cara ainda dá esse sprint. Então, goste ou não dele, ele realmente é diferenciado. Não é à toa que ele é o maior vitorioso da história do nosso esporte. Na sequência, quem teve problema foi a dupla da Orbeia, que teve um furo de pneu. Eles precisaram parar ali, usaram CO2, demoraram um pouco, perderam contato com a galera da frente. Eles que estão na segunda colocação geral, então complica esse furo aí, mas na sequência eles até que conseguiram reconectar com a certa facilidade. Cerca de 20 minutos depois, eles já conseguiram alcançar o pelotão principal e eles não só alcançaram, como ultrapassaram ali. Colocaram de lado e retomaram a ponta na sequência. Ficaram ali junto com o pelotão, administrando. Então, o poder de recuperação aí dessa dupla foi bem bacana de ver. Faltando cerca de 5 quilômetros para o término, a dupla da Willier deu uma sapatada, que as duas duplas, tanto da Orbeia quanto da Specialized, conseguiram neutralizar. A dupla da Scott deu uma sobrada, mas na sequência eles conseguiram encostar novamente. E aí, faltando poucos metros, o Marty Beers deu uma sapatada matadora, que ninguém conseguiu neutralizar ele. O parceiro dele, o Blevins, veio com toda a força ali para tentar passar junto com o parceiro e garantir, assim, a primeira colocação. E eles conseguiram. O resto do pelotão veio junto, mas não conseguiu ultrapassar eles. Então, terceira vitória para a dupla da Specialized, Martin Beers e Christopher Blevins. Curioso isso, né? Eles ganharam 3 das 4 etapas, mas infelizmente foram muito mal no estágio 1. E por isso eles estavam na quinta colocação geral. Mas, por outro lado, tiveram um pouquinho de sorte, porque a dupla da Canyon, que estava à frente deles na classificação geral, teve um problema com o pneu furado, perderam bastante tempo. Então, o Martin Stussek e o Andreas Sewell caem agora para a quinta colocação geral e são ultrapassados pela dupla da Specialized. Specialized, aí o momento do pódio para vocês. Pódio hoje sem Nino Schurter e Ander Frischneck, que chegaram em quarto naquele bololô todo. Mas, enquanto estiver chegando todo mundo junto para eles, é excelente, porque no Cape Epic o que conta é a somatória dos tempos. Então, por isso eles mantêm a camisa amarela e continuam líderes agora com 3 minutos e 12 de vantagem para a dupla da Orbea. No feminino, vitória novamente das sul-africanas Candice Liu e a Amy Wakefield. Elas colocaram mais quase 3 minutos em cima da dupla da Specialized e agora elas têm aí uma diferença de mais de 8 minutos para administrar nas últimas 4 etapas. No feminino, a camisa de líder é a camisa laranja, como eu expliquei nos vídeos anteriores. Agora é hora de recuperar as pernas, limpar equipamento, porque amanhã tem mais. Lá a maratona é em cima da bike e aqui a maratona é dos resumos para trazer a informação mais objetiva possível para vocês. Então, se você curtiu, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, coloca nos comentários informações adicionais que vocês tenham. E bora acompanhar o Cape Epic 2023. Um abração para todos e fui!